Dusky Golem, o insider mais famoso do mundo, falou que sabe tudo o que vai acontecer na franquia Resident Evil, todos os lançamentos, tudo, nos próximos anos. E aí ele contou um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do que ele sabe. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre as últimas revelações de Dusky Golem, que é aquele famoso insider de Resident Evil que já acertou bastante coisa, também já errou bastante coisa, não é verdade? Mas que sempre está na boca dos fãs, ele está sempre comentando a respeito das coisas. E foi ele, inclusive, que sempre bateu na tecla de que haveria um anúncio de Silent Hill. Vocês lembram? Toda vez era mais 72 horas, mais 72 horas e até que veio. Então assim, aconteceu, né? E gente, mil desculpas porque esse assunto não é de hoje, tá? Já é um assunto um pouco antigo, mas eu acabei me enrolando, vocês sabem, né? Toda a situação que eu andei passando aí nos últimos meses. Então eu acabei me enrolando um pouco pra trazer as informações aqui pra vocês. A verdade, gente, é que eu não estava gostando de gravar vídeo. Com a aparência que eu estava, eu tô com o cabelo ainda crescendo, porque meu cabelo caiu por causa da quimioterapia, que eu fiz tratamento pra câncer de mama. Aí agora ele tá crescendo, aí agora eu andei mexendo nele, porque eu tinha que esperar ele crescer um pouco, porque não dava pra mexer com ele pequenininho. Então tive que ter um pouco de paciência. E aí acabou que eu atrasei um monte de coisas. Eu peço mil perdões por isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um assunto legal pra trazer. Então, cá estão! Antes tarde do que nunca! Tá, então vamos pro que interessa, gente. Dusky Golem, ele andou falando em um servidor de Discord a respeito de várias atualizações que ele teve sobre os futuros lançamentos da franquia Resident Evil. E o pessoal pegou essas imagens, pegou, printou essa conversa do Discord e postou lá no Reddit, que é no canal Gaming Leaks and Rumors, lá do Reddit, né? Foi feito pelo Dark Knight 2149, os prints, no Discord The Snitcher, tá? E aí o Dusky Golem, ele contou que ele sabe basicamente tudo que vai acontecer na franquia, todos os lançamentos de Resident Evil pelos próximos 10 anos. A gente tem que lembrar também que um tempo atrás a Capcom sofreu um ataque hacker, que foi aquele ataque de ransomware, onde foram roubados teras e teras de dados da empresa. E inclusive teve vazamentos do Village antes do lançamento. Foi aí que a gente soube que o Village teria dublagem em português. A gente soube em primeira mão, depois teve o anúncio oficial, né? Mas foi assim que a gente soube antes do anúncio oficial, em primeira mão que eu quero dizer, por causa desses roubos, né? Não que a notícia tenha sido o primeiro aqui, entendeu? Deixar bem claro aí antes que alguém venha brigar comigo. Mas foi assim que a gente soube. Infelizmente a gente teve uma surpresa estragada, mas foi uma surpresa boa no fim das contas. Meu nariz tá coçando, mano. Vai me dar hit bem na hora de gravar. Caramba, mano. Gravar com o nariz tudo vermelho. O post do Reddit, ele foi feito em 18 de julho, tá? E eu vou ler aqui pra vocês a tradução dessa conversa em que o Dusky Golem participou e falou que sabe das coisas e tudo mais. Então, vamos lá, abre aspas. Vou pôr aí na tela também pra vocês. Fui atualizado nas últimas 24 horas sobre vários projetos com que sei que as pessoas se importam. Eu sei que nem todos gostam de alguém sendo empolgado, mas nesse momento estou pensando comigo mesmo sobre como agir. Fico completamente quieto, dou algumas dicas, recebi permissão pra dar umas dicas, mas sou sincera ao falar que estou tentando me afastar de vazamentos. Mas fico empolgado com as coisas e ainda tenho vários contatos, então este é o meu problema de primeiro mundo de hoje. Bom, sem ser específico, sei de alguns jogos de terror que ainda não foram anunciados e com os quais estou bastante empolgado. Já sei de praticamente todos os grandes jogos de Resident Evil que serão lançados nos próximos anos. Sei de algumas coisas da Capcom, de algumas coisas da Square, de algumas coisas da Sega, sei de algumas outras coisas que são bem legais. Sim, algumas coisas são para breve, outras estão bem distantes, mas sou sincero quando falo que só quero provocar um pouco. Apesar de gostar que me contem das coisas. Pra explicar um pouco como consegui tanta coisa em 24 horas, eu obtive algumas informações de algumas de minhas próprias fontes exclusivas que são 100% confiáveis. Com o tempo, fiz conexões e conheci algumas pessoas que são legítimas. Fiz algumas trocas de informações. Soube de muita coisa. Aí um usuário chamado TJ Parker perguntou, você perdeu contato com alguma fonte do Twitter? E aí o Dusk disse, sinceramente não, mal usei o Twitter para conversar sobre essas coisas. No privado, no caso. Além de algumas coisas menores, acho que devo saber de todos os jogos de Resident Evil que serão lançados até 2029. Ah, eu acho que eu exagerei quando eu falei nos próximos 10 anos, né? É que é o Dusk também, né gente? Ele é empolgado, ele mesmo disse, então eu também me empolguei aqui, tá? Enfim, seguindo aqui com a conversa. Aí um usuário, o TheDarkStone, perguntou, devemos esperar Resident Evil 9 para o ano que vem? E aí o Dusk respondeu, 2025 eu diria, mas é provável que seja anunciado no ano que vem. Não responderei a mais nada sobre Resident Evil, mas vou largar essa deixa. E aí, depois, né, também foi printado, ele falando o seguinte, Bom, essa foi a conversa em que o Dusk Golem revelou o pouco, o que ele sabe, mas ele revelou pouco, mas diz ele que sabe bastante coisa. E o Dusk Golem, ele é bem controverso, né gente? Porque ele acerta algumas coisas, outras ele erra feio, erra rude. Eu acho que também é uma coisa normal de acontecer, sabe? Às vezes, que nem ele mesmo fala, né? Ah, tudo mudou, as coisas mudam, às vezes, ao longo dos desenvolvimentos. E às vezes também se acaba tendo ou uma pista errada, ou você entende errado. Mas tem uma coisa também, que é uma coisa que eu sempre comento aqui no Resident Evil Database, e principalmente nas lives, tá? O Dusk, ele realmente é um cara empolgado, gente. Às vezes, as pessoas confundem um pouco quando ele dá uma opinião de uma coisa que ele acha que vai acontecer, e as pessoas confundem isso com Dusk está vazando informações. Ou quando o Dusk vai comentar um trailer, e ele começa a postar coisas na rede dele, e as pessoas falam que ele está postando coisas lá, e que ele sabe mais do que aquilo, e está deixando entender que ele sabe mais. Então, as pessoas ficam vendo coisas nas entrelinhas, sabe? Que não necessariamente a pessoa quis dizer, mas ele tem essa maldição de ser um vazador, né? Um leaker, e não é o leaker linguarudo, também um pouco, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o leaker é o vazador, mas o leaker do Resident Evil é o linguarudo. E o vazador pode ser considerado um linguarudo? Sim! É estranho, né? Mas é... enfim. Mas o meu ponto é, às vezes as pessoas acabam confundindo um pouco o fato dele estar comentando com ele está vazando, ou, ah, ele está falando coisas nas entrelinhas, quando às vezes é só o que ele acha que pode acontecer, é uma opinião, é uma sugestão, é um palpite, é uma hipótese que ele está levantando ali. Então, gente, nem tudo o que um leaker fala, nem tudo o que um vazador fala, é um vazamento. Eu acho que também é muito importante a gente deixar isso claro. Eu confio no Dusk Golem? Não que isso importe pra vocês o que eu acho ou deixo de achar, né? Eu tenho algumas opiniões meio... Eu sou um pouco... Eu caí muito em descrença com leakers, né? Com vazadores desde o lançamento do Village. Porque, na época, o próprio Dusk falava que a Dimitrescu era Alex Wesker. E que o Heisenberg era o Daniel Fabron, que é o carinha do Resistance, de óculos escuros e tudo. Porque os dois estão no Resistance, né? O Alex e o Daniel, né? Então, foi ventilado ali na época que Alex Wesker estava no Village, que ela estava no trailer do Village, que foi quando apareceu a Dimitrescu. E, no fim, não era nada daquilo. Em contrapartida, eu já falei do caso do Silent Hill. E eu também falei sobre o caso, já algumas vezes, do Resident Evil 4 Remake. Quem deu o furo do Resident Evil 4 Remake foi o Dusk Golem. Na época, foi o VGC que deu as informações, que trouxe a informação em primeira mão. Mas, no fim das contas, a fonte deles era o Dusk Golem. Então, ele estava certo. Isso lá em 2020. Abril de 2020. E o jogo foi anunciado em 2022. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acham desse assunto. O que vocês acham do Dusk Golem. Vamos ser respeitosos, né, gente? Não precisa xingar o cara, nem nada. Claro, se você tem uma opinião negativa sobre ele, tenta ser mais respeitoso. Tipo, ah, eu não acredito por isso e isso e tal. Por exemplo, eu falei aqui que eu acho que ele fala muito. E é uma coisa que eu realmente acho. Inclusive, uma vez aconteceu dele que ele sempre fala, é a última vez que eu falo sobre isso. Não vou mais falar sobre isso. Aí passa 24 horas, ele tá lá falando daquilo. E uma vez, eu peguei e falei, Dusk, se você já falou que você não vai falar sobre isso, não fale sobre isso, sabe? Porque ele veio de novo com o papo do não vou mais falar sobre isso, sabe? Enfim, ele é um cara empolgado. Ele é fã acima de qualquer coisa, né, gente? E o fã, ele é empolgado, tá? Mas quero saber as opiniões de vocês aí a respeito do Dusk Golem, de vazamentos, Resident Evil 9. Quais são as apostas de vocês? Então, comenta bastante aqui embaixo. Dá bastante engajamento. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, por favor. Deixa o like, por favor, porque ajuda a espalhar esse vídeo pra mais pessoas. E é isso, né? Eu acho que... Eu falei bastante até, rendeu bastante até esse assunto, né? Tá vendo? Foi bom, foi bom eu ter demorado um pouco mais pra trazer o assunto aí pra vocês. Que aí a gente pode apurar com mais calma. Mentira, eu só tô enrolando aqui tentando convencer vocês pra vocês me perdoarem do meu atraso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. até o próximo vídeo e tchau!